Funcionário Tem funcionário também Dá-lhe pepito Tá bom Tá bom Nos funcionários também Só que eu não dou corda O funcionário já Olha aí suas coisas Já cortou a árvore hoje Tá vendo? Aí tem a outra árvezinha O olho me cobrou Meio carinho, então eu vou ter que Pegar minha máquina e Ver o que que eu faço, tá vendo? Tem que limpar essas plantas Cuidado da Citoeixa Ai Jesus Tava feio né Tava feio né Tava feio né